É como alguém ter caído no chão e precisar da nossa ajuda para se levantar e continuar a correr. Queremos continuar como somos? Ou queremos ter uma retenção e mudar a forma que fazemos? Eu sempre digo aos meus filhos, segue o teu coração, segue os teus sonhos. E foi isso que eu fiz. Eu acredito nos sonhos. Quando eu era mais nova, eu queria estudar baleias e golfinhos. E durante 20 anos eu estudei uma população de roases, que vive num estuário em Portugal, num estuário do Sado em Portugal. E para mim, isso foi um momento muito importante, porque foi quando eu percebi que a beleza do oceano não eram as baleias e os golfinhos, mas sim a beleza do oceano são os habitats vivos e ricos que suportam a abundância do meio marinho. Eu trabalho para salvar as pradarias marinhas que ainda existem, porque acredito que é conservando as pradarias marinhas que ainda existem que conseguimos reflorestar o oceano. O meu nome é Raquel Gaspar, eu sou mãe de três filhos, cresci numa aldeia. Hoje sou bióloga marinha. Sou cofundadora da Ocean Life e eu trabalho para proteger as pradarias marinhas. Eu acho que a melhor resposta que eu posso dar acerca de quem eu sou e a forma como eu me vejo é um corpo cheio de água do mar e nos meus pulmões eu vejo uma ilha onde vive uma floresta marinha. A Ocean Life é uma ONG portuguesa que se dedica à proteção das pradarias marinhas. São campos de ervas marinhas no fundo do mar. A Ocean Life tem um programa educativo, um programa de sensibilização, um programa científico e um programa de advocacia junto dos governantes e dos decisores para mudarmos as leis, as decisões e as regras para proteger as pradarias. A nossa missão é transformar os comportamentos das comunidades costeiras. As pradarias marinhas são dos habitais mais importantes do oceano. Dão-nos oxigênio, capturam carbono, dão-nos recursos marinhos, limpam a água, fazem a proteção costeira e, para além disso, também ajudam a diminuir a acidez do oceano. Eu acho que a maior parte das pessoas pensa que são as florestas terrestres que são responsáveis pela grande captura de carbono, mas a grande captura de carbono acontece no oceano. As pradarias marinhas têm ainda mais capacidade de sequestrar carbono, 30 vezes mais do que uma floresta terrestre. Elas cobrem apenas uma fração mínima, 0,02% do fundo do oceano, mas são responsáveis por 10% de todo o carbono que, todos os anos, o oceano captura. Mas, uma vez destruídas, libertam todo esse carbono para o oceano. O meu objetivo em liderar a Ocean Alive é reflorestar o mar. E, por outro lado, é criar novas profissões, mostrar que as pessoas que dependem do oceano podem também ajudar a cuidar dele. Eu percebi que não o podia fazer sozinha. E, quando olhei à minha volta, eu encontrei outras mulheres que também estavam num barco, tal como eu. E elas eram mulheres pescadoras. Mas, elas tinham conhecimento sobre as pradarias. Elas dependem das pradarias, assim como os golfinhos dependem das pradarias. As pescadoras dependem das pradarias porque todo o seu pescado cresce, abriga-se, alimenta-se ou se reproduz nas pradarias. E, por isso, eu compreendi que eu e elas tínhamos uma razão comum para proteger as pradarias. Pronto, então nós vamos mapear esta zona que está aqui, à volta. A Sandra faz o mapeamento de um lado, a Helena faz do outro. E eu fico aqui a auxiliar, a ver por onde é que está a pradaria. A ver se a gente trabalha bem ou mal. Quem é que eu sou? Eu sou a Sandra. Fui criada dentro de um barco. Ando dentro do rio desde a idade de dois anos. Desci dentro de um barco, a ver o meu padrasto e a minha mãe trabalharem. Fui aprendendo, fui tomando gosto por isto. Entretanto, com 16 anos casei. Arranjei marido, casei. Ele é pescador. Portanto, acho que foi mais por aí, né? Para juntar o útil ao agradável para não deixar esta vida. E andamos nesta vida há 35 anos, os dois. Eu sabia, tal como os pescadores daqui da zona sabem, que as pradarias de ervas marinhas são importantes. Sim, tudo certo. Sabíamos que era maternidade, sabíamos que era berçalho dos peixes, sabíamos que era importante. Não sabíamos que elas faziam a recolha do dióxido de carbono. Não sabíamos que elas produziam oxigênio. Não sabíamos que elas serviam de etar, para fazer a limpeza dos esgotos. Portanto, isso são tudo coisas que a gente absorve e vai tendo conhecimento desde que estou na Oceanalive. Bom, Sandra, nós ano passado, quando estivemos aqui, eu acho que a pradaria era muito, muito mais tensa. E era maior. As ervas estavam maiores também. Sim. Eram mais altas e eram mais consistentes. Mas como tu vês, isto está cravado. Sim, não é só o problema de partirem a planta e de estragarem as raízes, como também... De liberarem o dióxido de carbono que se encontra no peixe. O carbono que ela acumulou, acaba por voltar ao sistema. Este mapa representa o estuário do SAD. Daqui a aqui, são cerca de 30 quilómetros. Com a ajuda das pescadoras, a Oceanalive tem vindo a mapear as zonas onde há pradarias marinhas. Ao todo, nos últimos anos, identificámos 22 pradarias e são nestas zonas de ancoradouros onde a Oceanalive está a desenvolver projetos de restauro das pradarias, colocando boias amigas nas amarrações ou retirando cabos de amarrações da zona do ancoradour. Não tem evoluído nada. Muito pelo contrário. Cada vez está mais difícil de viver do estuário. porque as adversidades têm sido muitas. Têm-se feito muito mal ao rio. Em vez de ir dando tanto via peixe, chegou-me nada. Pois. E achas que foi a restante que destruiu o peixe? O pescar era o mesmo. Mas apanhavas muito mais? Sim, apanhavas-se muito mais. Eu não entendo porquê que haveremos de utilizar técnicas como o arrastão de fundo que destroem o suporte da vida que nós queremos tirar do mar. O arrastão tem o poder de destruir o sistema, desenraizar as plantas, destruir toda a vida marinha que essa floresta está a abrigar e todo o carbono que está no fundo do mar é libertado. Porquê que nós haveremos de pescar de uma forma tão destrutiva que destrói o suporte da vida marinha, aquilo que é necessário para nós termos abundância no mar? Não é minimamente seletiva, não é uma pesca seletiva. Para além da destruição pelo arrastão, o grande problema das pradarias é a qualidade da água. Na verdade, nós já perdemos um terço de todas as pradarias do planeta. E isto aconteceu principalmente porque as pradarias marinhas não eram conhecidas, porque a qualidade da água as afetava e sobretudo também devido às práticas de ancoragem e de pesca destrutiva. Hoje, as pradarias marinhas são mais conhecidas e aquilo que temos, temos que guardar, não podemos mesmo perder. Se nós destruímos as pradarias marinhas, todos os grandes benefícios tornam-se em grandes malefícios. Acho que todos nós, todos os pescadores, são um bocadinho guardiões do mar porque se estão a preservar aquilo que realmente lhes dá o sustento, somos um bocadinho todos nós guardiões. Então, é poder chegar às pessoas através do coração, através do sentimento e dizer às pessoas não, o nosso planeta não tem um plano B, só temos este, o oceano é imenso, tem tanto para explorar, porque é que não devemos explorar o que temos e cuidar ao mesmo tempo, preservar e dar a conhecer às crianças porque eles são o futuro da manhã, que o oceano é lindo. Eu acho que encontrei a minha vocação aqui. Eu sabia que gostava do mar, que amava o mar, se calhar não tinha noção porquê. E acho que neste momento eu sei porque é que vim, porque é que vim. Eu vim com a missão de ajudar o oceano a sobreviver às intempéries e aos maus tratos. Acho que é isso. Eu acho que isso é das coisas mais importantes, é nós conseguirmos olhar o oceano como se fosse pela primeira vez. Nós temos que rasgar a folha onde está escrita a forma como nós até hoje conduzimos o mundo. É como alguém ter caído no chão e precisar da nossa ajuda para se levantar e continuar a correr. E eu acho que nós temos poder para isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.